Tá bom, ela senta com pressão Tá bom, ela senta com pressão Tá bom, ela senta com pressão Tá, tá, tá bom Ela senta com pressão Tá bom, senta, senta com pressão Tá, tá, tá bom Não precisa eu pedir, não precisa eu mandar Ela é profissional, ela que manda eu relaxar Hoje em dia tá difícil de encontrar mulher assim Quando eu vejo ela, não consigo resistir Vou te confessar, mas se um diguinho não resiste Tu acredita? Tu acredita? Tá, 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 tá bom Ela senta com pressão Tá bom é sentar, sentar com pressão Tá bom, ela sentar com pressão Tá, tá bom, ela sentar com pressão Tá, tá bom, ela sentar com pressão Puta, beleza Tá bom Cadar o Z3 do Youtube, tá mais baboso que o rato da Coca-Cola, viado, meu Deus Tá bom, ela senta com pressão Tá bom, ela senta com pressão Tá bom, ela senta com pressão Tá, tá, tá bom Ela senta com pressão Tá bom, senta, senta com pressão Tá, tá, tá bom Não precisa eu pedir, não precisa eu mandar Ela é profissional, ela que manda eu relaxar Hoje em dia tá difícil de encontrar mulher assim Quando eu vando eu vejo ela, não consigo resistir Vou te confessar, mas se o diguinho não resiste Tu acredita? Tu acredita? Tá, 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 tá bom Ela senta com pressão Tá, tá, tá bom Ela senta, senta com pressão Tá, tá, tá bom Ela senta com pressão Tá, tá, tá bom Ela senta com pressão Puta, beleza Tá bom Tô te mandando um papo Ô velho não confunde O money de Garfunk É o terror do Youtube Se ligou?